Boa tarde! A Rádio Imperatriz está aqui no estádio Ailton de Oliveira, nesse sábado, dia 1º de abril, na participação do Festival em Homenagem ao Alves. Estou aqui com o Basílio, que trabalha na Secretaria de Esporte aqui do município, que comanda geralmente todos os esportes, o estado está muito bonito. Basílio, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Rúlcio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Imperatriz FM e que estamos assistindo também. Tá certo. Ô, Basílio, esse Festival em Homenagem ao Alves foi um festival que o CID organizou, e também tem o apoio de você, né? Sim, sim. Então, a parceria aí com o CID dá todo esse apoio para ele, suporte com o campo aí para ele, para a gente fazer o festival ficar cada vez melhor. Tá certo. Hoje já teve várias partidas na parte da manhã, agora na hora de meio-dia, e está terminando o jogo, daqui a pouco vai ter os times da AMCE, né? Sim, sim, tem esses próprios jogos da AMCE, tem os jogos durante o dia todo, só jogos bons, viu? Garotada boa aí. Tá certo. Ô, Basílio, o que tem de novidade na Secretaria de Esporte, na pasta de esporte, que hoje não tem mais secretaria, né? Tem a secretaria, só que tem um secretário respondendo por fora com a Secretaria de Educação, Fabiano Diniz, e a secretaria hoje é responsável, hoje somos três arcos responsáveis, que é o Ricardo Guimarães, que está na supertenência, eu na gerência, e o Thiago Ness, na outra gerência, que comanda o futebol, a Secretaria de Esporte hoje no município. Hoje estamos realizando, hoje, com o final de semana que vem, do GIMI, a seletiva com o GIMI, que vai ter os jogos escolares de Minas Gerais, que tem a seletiva, e também vem o GIMI, que é Jogos do Interior de Minas Gerais, que a gente vai participar agora em março também, no especializado, e no futebol amador, uma parceria muito boa aí com a liga aí, dar os parabéns ao KININI pela reeleição aí na liga lá, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aí na liga, e a gente tem essa parceria junto com o futebol amador, para estar acompanhando ele e ajudando bastante, no tempo que a gente pode. Tá certo. O Brasil não está falando sobre os jogos escolares, que é do governo que está fazendo, voltou de novo com os jogos escolares do GIMI, né? E também tem a parte do interior, são várias cidades, e o GIMI está na preliminar, né, Brasil? Tá sim, a gente vai fazer agora uma seletiva para estar participando, para ter os representantes corretamente, de forma que respeitando o regulamento do GIMI. Ah, isso aí. Ô, Brasil, e o campeonato de Neves aí vai ter a série C, B e A, né? As terceiras, as segundas e as terceiras edições. A Secretaria de Esportes está junto com a liga, o que tem de prometer para os jogadores aí para nós aí? A gente não promete nada, porque a gente depende de outras pessoas para estar nos fazendo. Mas a gente pode prometer correr com muito esforço para estar renovando o convênio com a liga, para estar ajudando os times. Eu venho do futebol, sou presidente de time futebol amador Ribeirão das Leiras, então nós temos uma batalha e sabemos como os presidentes sofrem. Por isso a gente está aí na luta, toda a Secretaria de Esportes, para interceder junto com o futebol amador, o esporte amador, nos campos, melhoria dos campos aí dentro da cidade. Você vai levar um grupo de jovens lá na Rádio Imperatriz? Sim, sim. Vamos lá convidar um pessoal do Rosanessa fazendo diretoria, a Copa Diretoria lá, e para a gente fazer uma divulgação da Copa, dar sem final, e aproveitar aqui o deixo aqui, amanhã acontece, né, a final da Copa Amizade, que é a organização, não sei se você faz parte, mas o pessoal lá dá os parabéns pela organização excelente, que é o Evander, vai ser Santa Paula e Barcelona no final aqui amanhã. Dá os parabéns para o Evander e pela organização da Copa Amizade, assim, excelente, tive o prazer de acompanhar as sete finais, mas muito boa a Copa também. Tá certo. A Rádio Imperatriz, agradeço você para ter sido adiante com a rádio, e nós só temos que agradecer. Muito obrigado, eu gostaria aqui de deixar um recado para toda a comunidade aí de Rio Grande do Azéu, todo o ouvido, ao esporte amador aí, para a gente fazer uma parceria mesmo com o esporte, e fazer a coisa melhorar. Venho do esporte, quero trabalhar com o esporte, dentro do município, junto com o nosso prefeito, do nosso município. Tá certo. Muito obrigado, Brasil, Deus te abençoe. Boa tarde.